Para a equipe de Chapecó, como o último homem, o Eli Carlos. Não era esse o combinado. Eli Carlos perdeu uma jogada, Renato Augusto se manda para o Corinthians, ficou bom, o torcedor se levanta. Bola para o Elias, bateu para o gol! Gol! Gol, Elias! Gol do Corinthians! A Chapecó se armou, o ataque no escanteio. Ficou o meio-volante, o meio-campista ali esperando a sobra da bola. Mas o Eli Carlos errou, o Renato Augusto aproveitou, caminhou com ela, cruzamento, passe. Preciso para o Elias, um toque de primeira para o fundo do gol! Mais uma vez o Renato Augusto, foi para dentro, grande drible! O chute não foi forte, mas o rebate é do Jadson. Ele tocou para o Malcom, recebeu de volta, levou para o pé esquerdo. O Corinthians não bateu no gol, mas ainda tem a possibilidade. Com o Edel, mais um cruzamento! Gol! Wagner Love, gol do Corinthians! Arrebatador o ataque do Corinthians! Cria, trabalha, tem paciência, tem precisão! O Edel pediu, pediu, pediu e mereceu receber a bola! Porque jogou na cabeça do Wagner! Ele se estica, se mexe, se posiciona bem, cabeceia para o fundo do gol! Wagner Love, camisa 99! Olha o Corinthians aí, eficientíssimo contra o forte Chapecó jogando em casa! Chapecó é esse zero, Corinthians 2, já é o sexto do Wagner no campeonato! Brasileirão!